Olá, estamos começando mais um Que Conversa É Essa? Hoje com presenças ilustres e, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao nosso presidente, doutor Marcos da Costa, por nos conceder aqui a oportunidade de sempre estar com este programa, levando conhecimento para todos os colegas. Também gostaria de agradecer a doutora Ivete Senizi, que é diretora da ESA, da UBSP, e a doutora Mônica Senatori, que é coordenadora geral aqui da casa também. É um prazer estar aqui com vocês hoje e estamos hoje com presenças ilustres do direito digital, desta área tão importante que cresce a cada dia. E hoje temos a doutora Camila do Vale Gimene, que é pós-graduada em Direito Processual Civil, o doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, que é procurador de justiça desde junho de 2016, doutor e mestre em Direito Penal. E o doutor Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos, que é advogado e diretor titular adjunto do Departamento Jurídico da Fiesp. Para acompanhar o programa Que Conversa É Essa, você pode utilizar o YouTube, youtube.com.br ESA OABSP, também no Facebook, facebook.com.br OAB ESA SP ou pelo site www.esaoabsp.edu.br E, claro, está aberto para as perguntas que nós faremos ao final do programa de hoje. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu vou pela ordem aqui, claro, com a doutora, né, que está muito machista essa mesa, mas a gente vai começar falando de tecnologia. O nosso tema hoje é tecnologia. Mocinho ou vilã? E eu gostaria de ouvi-los um pouco, primeira doutora Camille, se o direito e as punições hoje, o direito e as punições evoluíram junto com os problemas que nós temos hoje na internet. O direito hoje consegue abarcar todas as questões jurídicas que o dia a dia com a internet estão causando e estão provocando? Essa é a primeira pergunta. Me parece que a evolução tecnológica, ela nos trouxe um paradigma absolutamente diferente, especialmente com tecnologias disruptivas, que são tecnologias que desconstróem os modelos que estávamos acostumados e criam modelos absolutamente novos, né. Quando a gente pensa, por exemplo, no modelo do Uber, uma empresa que revolucionou todo o mercado de transporte privado, mas não tem carros nem empregados motoristas, a gente percebe muito claramente como nós temos uma mudança paradigmática aí na sociedade. Naturalmente, isso também vai acabar culminando em conflitos no universo jurídico. Mas me parece que seria impossível o legislador prever toda a inovação tecnológica. Então, o ideal seria a gente enxergar esse ambiente tecnológico como uma ferramenta para praticar direitos jurídicos em que já se aplicaria toda a legislação existente, né, e ajustar a legislação naqueles pontos que a tecnologia cria situações absolutamente novas. Ok. Doutor Coriola, né, é a mesma pergunta, mas eu gostaria de ouvi-lo também nessa questão. A doutora falou do avanço das leis. As leis acompanham os problemas na internet? Sim, dentro desse âmbito, o direito digital, o direito digital, ele se comunica com todos os ramos do direito, né. Em especial, tenho avaliado muitos problemas relacionados ao direito de família, né, e ao uso do WhatsApp, do Facebook. A doutora Camila falou de tecnologias disruptivas, ou seja, que são capazes de alterar e mudar o nosso comportamento de uma forma que muitas vezes ultrapassa a proporção ética e legal esperada em determinadas situações, né, onde uma pessoa, ela atravessa a sala, né, dois alunos que são namorados, uma atravessa a sala, e a moça dá um tapa na cara do rapaz e diz assim, o que a sua ex-namorada está fazendo curtindo todas as nossas fotos? Então, isso é comportamento que a gente vê padrão até em sala de aula, em cursos de pós-graduação. E se torna um caso policial, né. É um caso de um professor também, que ele estava se dirigindo à faculdade e começou a fazer determinados comentários no Facebook. Quando ele chegou para dar aula, ele já estava demitido. Quando ele chegou para dar aula, ele já estava demitido. Então, eu acho que a legislação, as leis nunca vão acompanhar todos os fenômenos, o que se chamam muitas vezes, que me perdoe, professor Ivisganda, tivemos até um debate sobre isso, você assistiu, inclusive, eu acho que nós vivemos na era do sistema jurídico móvel. Ao fato, a norma e o princípio, nós chegaremos através de uma atuação mais firme, mais aberta do judiciário. O judiciário, na verdade, não criando normas, não criando leis, mas densificando alguns princípios constitucionais, como o direito ao esquecimento, que se tornou um princípio constitucional, derivado do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, a neutralidade da rede, qual que é o alcance constitucional da neutralidade da rede, ainda se discute essa questão muito no Brasil. Deixando aí algumas pinceladas para a gente começar aí o nosso... Dr. Rossini, existe ou não punição na internet? Eu vou falar como membro do Ministério Público há 29 anos. O promotor, ele acorda tipificando conduta alheia e dorme tipificando conduta alheia. Ontem eu assistia, eu sou noveleiro, assisti uma novela, aliás, minha mulher gravou para mim, o rapaz se declara... Ele teria passado anos a fio com uma identidade, uma grande... Eu já tipifiquei a conduta do cara. É a mania de promotor. E não foi diferente quando a internet começou, em 94 já era promotor, eu e um número grande de membros do Ministério Público brasileiro que queríamos entender o que estava acontecendo. Nem uma conduta, se alguns bens jurídicos, que não aqueles próprios da internet, eles deixaram de ser protegidos. Me parece que se trata de um processo histórico, muito mais rápido do que aconteceu com a humanidade. Caim mata a Bel, não usa revólver. Vem a pólvora, o homicídio não deixou de ser homicídio porque a pólvora apareceu, os carros começaram a atropelar pessoas assim que eles surgiram. O homicídio culposo já existia. Eu acho, honesta e sinceramente, que nós aumentamos muito os problemas. De verdade, acho que nós estamos deixando de olhar os princípios, estamos deixando de olhar os fundamentos, estamos deixando de usar a hermenêutica. Nós queremos que a lei regule tudo quando, na verdade, o sal da terra é o operador, o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, todos nós que temos que fazer um esforço interpretativo para chegar a bom termo. É verdade que aqueles, os crimes precisam de lei anterior que o definam. E há muito tempo, até, num livro que eu publiquei, e o professor Opciblum prefaciou, falava das normas penais em branco. Deixa a norma, o preceito primário da norma, fechado, e deixa que normas secundárias, portarias, etc., completem a norma penal. É assim com droga, é assim com o tabelamento de preço, pode ser assim com as questões da internet. Porque aí nós vamos ficar presos ao movimento da tecnologia. Acho que sim. O direito vai viver a riboca da tecnologia, né? Então, é isso que eu quero dizer. Sabe, nós precisamos, nós da área jurídica, e eu me sinto em casa aqui na UAB, nós precisamos, o nosso talento, ser muito mais utilizado, e não esperar que o nosso poder legislativo resolva, pela lei, todas as questões. É o meu ponto de vista muito singelo. Então, eu vou aproveitar a fala do doutor Mocini, e queria perguntar para a doutora Camille. Doutora, aproveitando esse gancho, você, doutora, acha que a gente tem que legislar os novos problemas? Tudo tem que ser criminalizado, ou ter que ser previsto na lei, para a gente inibir? E também gostaria que o doutor Coriolano falasse de neutralidade da rede, que a senhora explicasse um pouquinho o que é a neutralidade, para os que estão nos ouvindo. Ok. Bom, me parece que muitas coisas estão baseadas nos preceitos já previstos na lei, né? Quando a gente pensa em privacidade, dignidade da pessoa humana, tudo isso já é um pilar, e a pessoa tem que ter dignidade, seja no ambiente digital, seja no mundo real, no mundo físico. Então, os pilares já são muito sólidos. Para algumas questões específicas e especiais, talvez sim a gente precise legislar. Me parece que um grande exemplo disso foi o Marco Civil da internet em 2014, que trouxe vários mecanismos, estabeleceu as regras para quebra de sigilo, por exemplo, de usuários da internet, facilitou muito o acesso até à justiça. e hoje a gente está vivendo isso com essa lei que foi aprovada de proteção de dados pessoais. Quando nós falamos de um mundo hiperconectado, com inúmeros dispositivos coletando informações, com tecnologias de big data, se faz necessário ter uma preocupação especial com a proteção dos dados das pessoas. Então, o avanço tecnológico nos pilares estamos bem estruturados, mas para alguns fundos específicos nós teremos que adaptar a legislação ou criar novas legislações. Então, me parece que a dinâmica, a mecânica disso sempre vai ser a tecnologia vai ser desenvolvida pelas universidades, pelas empresas, por jovens empreendedores, vai ser colocada no mercado, todo mundo vai utilizar e a gente vai entender quais são os problemas jurídicos decorrentes, o que desses problemas jurídicos nós conseguimos resolver com os pilares que nós já temos e o que desses problemas será necessário em uma legislação específica a respeito. Com relação à neutralidade de rede, é uma premissa, inclusive prevista, no Marco Civil da internet, e trata-se do fluxo de pacotes de dados na rede pelas operadoras de conexão à internet. Como é que esses pacotes de dados precisam ser tratados? A ideia, em geral, é isso. No fundo, é não gerar novas cobranças para quem utiliza aquela internet para qualquer coisa. É não distinguir para o que você utiliza a sua internet em casa para não gerar novas... Então, por exemplo, eu uso só para o Facebook, quero usar o Netflix, então vai ter um gasto a mais, um custo excessivo porque você usa o Netflix e depende de uma internet mais rápida, por exemplo. Se o fluxo de pacote de dados, independente do destino, deve ser tratado da mesma forma. Ok. Doutor Coriolano? E dentro do que o professor Rossini falou, que eu concordo plenamente, que nós precisamos sempre de aplicadores que olhem para os princípios jurídicos, não precisamos aguardar o legislador, nós temos que verificar que muitas vezes nós construímos uma jurisprudência e o legislador ele traz uma involução das questões que já estavam consolidadas. Nós tínhamos uma jurisprudência excelente do TJ, do STJ de São Paulo, que ao momento que você enviava uma notificação demonstrando que aquela notícia dentro do seu arcabouço era uma fake news, era um ato malicioso, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, você vinculava o órgão de comunicação, a plataforma, à notícia que estava sendo abarcada na sua plataforma. O departamento jurídico tem a opção de retirar ou manter aquela notícia sobre o manto da liberdade de expressão. O marco civil, ele inverteu essa polaridade judicializando algo que já estava muito bem pacificado, com o esforço de bancas como a banca do OpsiBloom, a banca da Patricia Peck e outros. Eu mesmo tenho várias ações requerendo para a remoção de conteúdo e as pessoas hoje se sentem extremamente desconfortáveis, professor Rossini, porque uma mentira contada centenas de vezes ela acaba se tornando verdade e a reputação daquela pessoa muitas vezes ela não consegue recuperar de forma fácil porque o que ficou valendo foi aquela notícia. temos duas jurisprudências novas bem interessantes que cabe a análise. Primeiro foi a decisão que responsabilizou pela primeira vez o administrador de um grupo de WhatsApp porque ele não teria agido de forma diligente de remover aquela pessoa que estaria caluniando em tese uma pessoa ou diminuindo uma pessoa que estaria fazendo comentários de cunho sexual e ainda teria colocado um rostinho, uma carinha. Ou seja, são os novos meios de comunicação que são interpretados pelo Poder Judiciário e que se levou uma indenização de cinco mil reais contra esse administrador. E uma segunda jurisprudência que nós temos que se refere a uma clínica veterinária que diz que todo aquele que curte, comenta ou compartilha a notícia caluniosa responde de idêntica maneira com aquele que criou a notícia. Não sei o que o professor Rossini pensa se na esfera criminal existiria realmente esse alcance, se uma curtida, um compartilhamento, um comentário poderia gerar uma imputação penal nos modos como o TJ decidiu recentemente. doutor Rossini responde e eu vou só incluir uma pergunta também que a gente falou de marco civil da internet e eu queria ouvi-lo na questão que o marco civil hoje, ele só deixa você quebrar o sigilo de um IP por hora de judicial. Isso tirou um pouco do poder da investigação da polícia civil que não consegue mais por ofício quebrar esse IP. Eu gostaria de saber se isso atrapalha, dificulta a investigação ou se é positivo. Eu vou começar com essa pergunta. Tentar enfrentar. Havia anotado. Acho que nós trocamos aqui pensamentos. O marco civil limita mesmo o poder de investigação. As requisições elas serão o que o promotor e o delegado até uma autoridade administrativa eles conseguem fazer é notificar aquele que tem o conteúdo ou que tem a informação para que num determinado tempo ele venha com a ordem judicial. Judicializou-se tudo. Mas o mesmo legislativo na mesma legislatura em um momento muito próximo também criou a lei das organizações criminosas e permitiu que o promotor ou o delegado pudessem fazer as requisições diretas. Então aí eu não entendo as comissões do Congresso Nacional na medida em que ao mesmo tempo eles emitem comandos absolutamente antagônicos e diferentes. Atrapalhou? Evidentemente que atrapalhou porque enfim a perenidade da informação a gente sabe que internet é volátil. Isso tudo demanda demanda muito muito trabalho. Outra coisa monitoração e monitoramento termos que o mesmo legislativo na mesma legislatura usaram um para mudar o código de processo penal outro o código de processo a lei de execução penal. E nós temos duas leis só para enfrentar a questão da segurança jurídica o marco a lei de acesso à informação ela conceitua acho que no artigo terceiro ou quarto um rol enorme documento e o marco civil da internet ele no artigo 5 também traz um rol enorme de conceitos coisa que era tradicionalmente definida para a doutrina a doutrina o legislador nunca definiu conceito a não ser um ou outro o artigo 327 do código penal que tipificavam que especificavam que era funcionário público quero dizer o seguinte está todo mundo querendo resolver o problema de um jeito que me parece assodado e temerário porque as coisas vão sendo feitas e vão atrapalhando como o Coriano disse e no caso da investigação para ser objetivo com o que você me perguntou sim os promotores os policiais a polícia federal as polícias civis elas estão assim manietadas notadamente naqueles casos em que a honra íntima a honra subjetiva ela é ofendida porque na maioria das vezes nem a polícia pode trabalhar porque as ações penais são públicas ou melhor são ou públicas condicionadas ou ações penais privadas e aí fica essa questão ao sabor das vinditas da própria vingança coisa muito comum na internet muito comum as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos porque são ofendidas replicam e fica aquela briga porque o Estado não intervém e não tem ferramenta para fazer isso de uma maneira ágil como era o caso por exemplo nas ações penais privadas aquela audiência aquela notificação para que o querelado ainda não querelado pedido de explicações não tem um pedido de explicação digital coisa que resolveria em boa parte isso ninguém pensou num pedido de explicação digital mas enfim eu acho que essas considerações eu quero fazer porque todo mundo todo mundo quer tratar do assunto todo mundo quer dar pitaco quando na verdade a gente tem que pegar aquilo que historicamente a gente já construiu demorou muito para construir e não estamos usando aliás o artigo 6º do marco civil regulatório ele traz inclusive uma sugestão de interpretação nova é a nova hermenêutica digital eu não sei eu tenho lido isso tenho falado sobre isso eu não consigo entender o que o legislador quis ou seja nós temos que interpretar diferente porque é internet os seres humanos são diferentes na internet é uma questão polêmica que nós podemos enfrentar ok quando nós tratamos da direita digital e das questões na internet nós como todos os convidados aqui falam que a gente tem que afastar da justiça a gente não tem que legislar em tudo e eu penso e o tema que eu vou trazer aqui agora é que talvez a educação digital seja a solução então nós tivemos recentemente a notícia da menina que colocou fogo no próprio corpo sua mãe a salvou que ela tinha visto um vídeo o desafio do fogo que você tem que jogar álcool no fogo da colega e colocar fogo e isso vem pela internet induz jovens a quase cometer o suicídio e falta aquela educação digital tão falada e eu gostaria de ouvi-los na questão da falta da educação digital para a gente afastar o problema do judiciário o marco civil da internet ele traz até previsões que o poder público deveria estimular e adotar medidas para educar a população a respeito do uso consciente e seguro legítimo da internet a gente também tem uma legislação que trata de um programa de combate ao bullying e ao cyberbullying no Brasil prevendo que as escolas e as associações recreativas precisam expor conscientizar a criança e o adolescente a respeito desses assuntos então as escolas também teriam essa obrigação legal mas me parece que o cerne desse problema é que nós vivemos ainda numa geração de analógicos digitais e nativos digitais para aqueles que vieram de antes da década de 80 como eu por exemplo a nossa criação não tratou em nenhum momento de nenhuma responsabilidade ou uso legítimo de tecnologia simplesmente porque não existia e agora a gente tem uma geração que nasce já conectada não é difícil a gente ver aí nas redes sociais fotos de bebês que acabaram de ser gerados a criança acabou de ser parida com um cordãozinho brincar no pescoço e já ter uma foto no whatsapp no facebook por aí essas crianças vem usando tecnologia massivamente mas não tem qualquer orientação dos pais porque também não foram orientados a respeito então o que a gente percebe é que esses conflitos acabam chegando no universo jurídico porque as pessoas não estão preparadas sobre como usar isso de forma legítima além disso acho que o conceito a ideia do tangível e intangível também tem um impacto na educação das pessoas porque uma criança ela é muito consciente que ela não pode entrar numa loja e pegar um pirulito e sair porque aquilo é tangível mas ela não entende que talvez ela precise respeitar direitos autorais na internet essa intangibilidade que a tecnologia nos trouxe nos coloca essas novas situações então me parece que a questão da educação digital é fundamental preparar o jovem que tem muito conhecimento tecnológico mas pouca formação de caráter de vida ética para isso e os pais que tem já essa estruturação mas não conhecem de tecnologia me parece que em algum momento a gente vai ter que harmonizar isso nós somos a única geração que viveu um mundo totalmente analógico e estamos vivendo um mundo totalmente digital e me parece que esse é o grande desafio que está colocado para a gente doutor Coriolana esse uso dos jovens que são tão vulneráveis na internet e na questão eu gostaria de ouvi-lo também da exposição virtual eles dão muita informação na internet e na questão dos nudes esse envio de nudes que é tão comum sim nesse ponto o marco civil da internet ele acabou não judicializando esse tema você consegue através de uma notificação que o conteúdo sexual seja fotos íntimas sejam removidas através dessa dessa notificação eu vejo que as escolas as faculdades deviam incluir como disciplina permanente como disciplina obrigatória ética e educação digital nos meios digitais cada um qual com a sua ementa mas sempre sempre procurando conscientizar o jovem de que ao replicar uma notícia uma informação sobre sua vida sobre sua família você está colocando em risco muitas vezes seu pai que é um delegado seu pai que é um policial muitas vezes estava na academia de polícia em 2006 e lá estava o professor Rossini estava com Anthony Reis Anthony Reis da polícia de Nova York que esteve no World Trade Center inclusive mapeou inclusive o ataque via internet no World Trade Center e o Paulo Quintilhano da Silva que foi diretor da Interpol diretor de perícias da Interpol e nós estávamos dividindo uma mesa professor Rossini lá estávamos e eu em determinado momento eu perguntei para os delegados assim vocês já viram que os seus filhos conhecem como que seus filhos agem no Orkut como que eles postam nas redes sociais muitas vezes foram observar e alguns vieram falar comigo olha eu não sabia que meu filho porque eu não fico controlando então é necessário uma presença eu tenho filhos de 10 anos hoje eu fui buscá-los na escola procuro ser um pai extremamente presente levo a educação digital para a minha comunidade para perdizes onde eu moro distribuo as cartilhas nas escolas eu acho que se cada se cada convido aos advogados o advogado ele é um agente social como promotor como juiz como disse o professor Rossini nós temos uma missão institucional de levarmos cidadania ética nos meios digitais para pais mães e educadores nós temos quatro cartilhas no site da OAB www.oabsp.org.br que tratam cada uma delas em uma determinada vertente sobre o uso ético e seguro da internet envolvendo pais crianças e educadores doutor Rossini por favor eu fiquei de responder a pergunta que o doutor colheu sobre a questão do whatsapp eu vou tentar ser muito breve não tem responsabilidade objetiva no direito penal enfim a luta da reforma de 84 até hoje de 1910 era essa não tem e tem que demonstrar dolo então a mera a mera você vai replicar aquelas informações o caso concreto é que vai trazer o nível de comprometimento daquele que simplesmente replica porque é muito comum você mandar para o grupo e todo mundo tal e até aí me parece que nós estaríamos diante de uma modalidade culposa no mais das vezes e não tem figura culposa então não consigo assim longe eu não conheço o caso concreto do TJ mas enfim a gente tem que ter muita cautela porque é peculiar se agir não sei e o que a tendência em termos de direito penal é você trazer pela regra do artigo 13 a relevância penal da omissão se ao criar um grupo de whatsapp ou aquele que organiza o administrador assina um contrato de adesão com o provedor dizendo que ele é responsável por aquilo e ao não fazer ele ao se omitir ele teria responsabilidade e aí sim tem aquela regra do nexo causal do artigo 13 parágrafo 2 e respectivos inciso 2 e suas alíneas todas porque daí ele fica como garantidor e aí sim para direito penal mas depende do caso concreto em linhas gerais você tem como trazer isso eu queria falar da educação digital muito rapidamente porque assim vocês advogados vocês normalmente tratam daqueles assuntos ligados a direito a contrato a família e etc e nós do ministério público somos os e a polícia em geral o pessoal do estado nós recebemos as grandes vítimas das fraudes e a gente percebe que as grandes fraudes promovidas contra a população em geral também decorre do desconhecimento do correto uso das ferramentas digitais se as crianças correm riscos elas já nasceram elas estão nesse ambiente desde que nasceram tem uma proteção na própria legislação especial mas assim aquele que hoje está acessando a internet porque tem hoje nesse instante no Brasil muitas pessoas que estão tendo acesso à internet pela primeira vez e qual é a educação esses são vítimas dos estelionatários muitas vezes o primeiro e-mail o primeiro spam que ele recebe ele abre e preenche um cadastro porque ele não foi educado pra isso então assim a inclusão digital ainda é um problema quase metade do país não tem internet e terá internet porque é inevitável o marco civil tratou isso como um interesse difuso coletivo deferindo inclusive ao ministério público as associações aos partidos políticos inclusive a promoção de ações civis públicas obrigando o estado a fazer o que a lei assim determina portanto é um direito é um direito público é um direito difuso o acesso não só o acesso mas a educação na internet a gente fala educação associa a criança não toda a comunidade e eu vou fazer uma confissão aqui eu não tenho eu não tenho o facebook eu não tenho instagram e consigo conviver bem com isso entendeu não me faz falta talvez porque eu não tenho que captar clientela porque o meu serviço vem na minha mesa mas enfim até é uma experiência que eu trago porque eu não morri eu não morri e o meu medo é justamente isso o mau uso e reiterado o mau uso da internet fazer com que ela não seja útil pra aquilo que ela é e todas as potencialidades da internet elas não vão ser alcançadas porque o mau uso a gente fala na roça a água demais mata a planta o mau uso da internet reiterado doutor Coriolano doutora Camila vai fazer com que a internet seja tão somente um espaço lúdico e não de negócio hoje as pessoas tem medo só pra elas não compram pela internet elas emitem o boleto e vão no banco pagar porque elas não confiam em colocar o número de cartão de crédito lá isso pode piorar muito se a gente não chegar num ponto de equilíbrio eu concordo plenamente com o doutor no sentido de que a educação em geral não é só pra criança é em geral eu dou um exemplo em palestra que teve um caso que uma criança colocou no twitter que estava triste porque os pais saíram aquela noite e ela estava sozinha em casa e nove sequestradores entraram na casa dela e sequestraram essa criança por causa dessa exposição virtual que nós damos muita informação nas redes sociais mas é muito comum hoje a gente ouvir relatos de casos que a mãe sai ou o pai sai deixam os filhos menores sozinhos em casa e muitas vezes o pai e a mãe não tem noção da gravidade do que menores sozinhos em casa podem fazer então você que é pai você que é mãe se você está na guarda do seu filho por favor não sai à noite e não deixe as crianças sozinhas em casa porque eles vão em algum momento colocar postagens como essa e serão vítimas de situações como essa e nesse dia é importante dizer também que existem software de controle parental justamente pra apoiar os pais nessa jornada de garantir segurança eu vou fazer vou dar uma temperada desculpa tem uma geração inteira que terceirizou o filho você vai no shopping center hoje domingo você vê o cara e a mulher ali na frente tem uma moça de branco atrás e você vê centenas de pessoas você terceiriza filho pra escolinha lógico que também tem a ver com a modernidade você terceiriza filho pra escolinha você terceiriza filho pra tudo pra tudo pra babá aí chega um momento que a internet também é uma grande forma de você terceirizar porque você entretém a criança e você não te atrapalha então assim é muito mais que isso as famílias tem uma grande responsabilidade não só na educação digital mas na educação como um todo tem pai que não sabe o que o filho come e como que esse cara que não sabe o que o filho come vai saber o que ele tá vendo na internet você não tá nem falando com o filho dele assim é um problema desculpa professor Rocino eu que peço concordo e vou apimentar ainda mais o debate dentro do que o doutor Rocino falou e tem casais que terceirizaram sua própria relação pro whatsapp porque eu tava outro dia no restaurante a família toda em volta ali no restaurante e todos e não se falavam entre si a pessoa que tava na hora inclusive eu não duvido que eles estejam falando entre eles e isso vai bem até o momento que o marido ou a mulher ele chega e fala assim meu amor deixa eu ver o seu whatsapp acabou a relação acabou a relação nesse momento ou você já estabelece antes uma relação de confiança e transparência porque na hora que o parceiro ou a parceira se deu conta de que ele já foi deixado de lado ou que já existe um problema crônico criado e todos nós hoje com o facebook do professor Rocino acho que faz até muito bem não ter nos tornamos parece que uma espécie de cardápio um menu nas redes sociais então a pessoa ela já acha que ela pode mandar coração convite pra sair à noite etc 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 e as pessoas não sabem usar essa ferramenta duas horas da manhã a pessoa manda um coração isso é perigoso perigoso porque o marido tá ali do lado e vai acordar meu bem o que foi esse plim-plim aí no seu celular nessa hora da noite vai ver e muitas vezes a pessoa não deu essa liberdade só deu o seu número de telefone para um contato comercial então a ferramenta se tornou muito perigosa para as relações familiares para as crianças num ambiente corporativo porque você está sendo monitorado no ambiente corporativo ela casada da área de compras namora com ele casada da área de vendas e eles namoram pela intranet da empresa e a empresa se vê num dilema porque ela não sabe se ela intervém na relação extra-conjugal dos dois ou se obedece o princípio da privacidade e intimidade constitucional que é o que eu sempre oriento os clientes não entrem nessa seara se tiver que e veja a curva de produtividade dos dois a curva de produtividade quando eles começam esse namoro é excelente porque eles vêm super bem vestidos o amor renova as pessoas a gente tem que entender isso é uma brincadeira mas é uma lógica da vida apimentando um pouco mais a discussão do professor Rossi mas acho que a gente também não pode deixar de esquecer a quantidade de benefícios que essa tecnologia traz foi isso que eu falei hoje a gente tem um volume de acesso à informação que na década de 40 um homem que nascia e morria aos 60 anos tudo que ele aprendeu durante a vida inteira hoje é o que tem de informação na internet em uma semana uma possibilidade de acesso à informação disseminação de conhecimento para fins de medicina talvez hoje a gente saiba que mais pessoas morrem de câncer porque a gente tem um diagnóstico muito mais preciso no campo da educação estudos que mostram que o professor usando recursos de tecnologia ajuda a fixar melhor conhecimento nos alunos então as benesses são enormes mas nós não podemos esquecer dos problemas porque nós aqui nessa banca todos lidamos com os problemas inclusive hoje o nosso programa está sendo transmitido pela internet exatamente e pegando aqui um gancho no que o doutor Coriolano falou eu queria ouvi-los um pouco ele falou dessa relação dentro da empresa quando nós falamos um pouco de compliance e a questão do compliance digital na opinião dos doutores e da doutora nós deveríamos educar os funcionários e apresentar um código de conduta como utilizar a internet dentro da empresa ou não infelizmente a reforma trabalhista trouxe a questão do teletrabalho aquele tipo de trabalho que é feito remotamente com o uso de recursos de tecnologia da informação e da comunicação mas não tratou dos pontos essenciais que deveriam ser tratados quais são esses pontos? primeiro até que ponto a empresa pode fazer controle dos recursos tecnológicos sem violar a privacidade daquele trabalhador segundo como devem ser as regras da empresa a respeito disso hoje a gente baseia todo esse entendimento numa interpretação de princípios legais gerais como dignidade privacidade poder diretivo do empregador responsabilidade da empresa pelos atos do empregado e via de regra estamos olhando para o posicionamento jurisprudencial cujo entendimento é esses controles podem existir desde que a usante a expectativa de privacidade portanto as pessoas precisam ser informadas os trabalhadores precisam ser informados a respeito desse controle e o que é particular mesmo que acessado no ambiente corporativo a empresa não poderia ter acesso então se a gente estiver falando que é muito comum hoje um WhatsApp web dentro de uma ferramenta corporativa a empresa não poderia ver porque não seria uma ferramenta de trabalho mas infelizmente me parece que alguns pontos essenciais nós trouxemos muito do modelo português para a nossa nova CLT sobre esse aspecto de teletrabalho mas não trouxemos aqueles pontos essenciais lá eles falam sobre o limite do monitoramento do empregador sobre a questão da privacidade do trabalhador e infelizmente a gente não fez agora via de regra a ideia é que as empresas criem nesta governança de segurança da informação estabeleçam dentro do código de ética e conduta uma previsão específica para os recursos tecnológicos prevendo que não podem ser utilizados para fins ilícitos que são ferramentas de trabalho devem ser utilizados só para essa finalidade e detalhar isso em políticas de segurança da informação então é necessário uma governança dentro das empresas a respeito disso mas o que eu tenho visto hoje no mercado é um mercado muito maduro em relação a isso inclusive poder público muitos já tem diretivas a respeito desse assunto esse caso que a professora Camila tratou bem interessante acompanhei um caso em que um grupo novo de trabalhadores entrou assinou todos esses termos que a professora Camila mencionou que os recursos deviam ser éticos que não podem acessar o Facebook no horário de trabalho etc aí esse grupo eles olhavam para as mesas laterais nessa empresa multinacional e falaram mas por que você está acessando? não, porque você dá ali alt contra o del você acessa o nosso time mais antigo aqui já acessa e os mais novos começaram a acessar também demitidos os mais novos foram a juízo e o juiz perguntou mas o que vale para vocês? é a regra de fato ou a regra de direito? porque para alguns vocês permitiam para outros não aí o juiz perguntou vocês davam treinamento? vocês davam algum tipo? porque só o comando sem o treinamento eu acho que é muito pouco válido porque assim vocês tem um grupo do passado de vocês da empresa que já se acostumou que vocês mantêm por razões que só vocês podem determinar que também não tem nenhum treinamento tentam treinar esses novos mas esses novos já tem convívio com os antigos ou seja metade da empresa funciona de um jeito e metade da empresa funciona de outro jeito então há uma tendência do judiciário nesses casos e se aplicar a regra de fato ou seja que a empresa em tese permite porque muitas vezes ela tem uma regra de conduta mas no caso concreto com as testemunhas o juiz chegou à conclusão de que a empresa tolerava esse acesso parece que um bom paradigma para isso é a questão da legislação anticorrupção as empresas foram criaram modelos de governança para isso o decreto regulamentador trouxe todos os detalhes a respeito de como se deve implementar um programa de compliance e lá fala-se muito claramente sobre treinamento então não adianta a empresa ter políticas maravilhosas anticorrupção se ela não treina as pessoas e demonstra a elas que aquilo mais aquele tipo de comportamento não pode mais ser admitido e me parece que a gente pode aplicar por analogia esse mesmo conceito essa mesma ideia esse mesmo mecanismo relacionado ao compliance digital treinar os funcionários para que usem de forma adequada os recursos tecnológicos da companhia doutor Rocine aproveitando aqui sua experiência no direito penal nós recebemos aqui uma pergunta do Carlos Nascimento falando em educação digital como é punido um jovem que comete um crime digital por exemplo em questão de racismo ou cyberbullying a gente tem que lembrar o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente que todo fato típico ele é estendido para o ECA o artigo 103 é uma norma de extensão ele abarca todos os crimes e todas as contravenções no ordenamento jurídico com detalhe as ações penais privadas para os maiores ou condicionadas à representação são ações penais são medidas não se aplica ao adolescente essa limitação todas as condutas praticadas pelos adolescentes tem que ser levadas a conhecimento da autoridade policial e serão tratadas como um crime contra a honra praticado por um adolescente é um ato infracional que vai ser levado ao conhecimento do promotor e da vara da infância lá e do adolescente competente então assim é simples o problema não é se o adolescente pode ir ou não o problema é a prova feita porque todas as questões ligadas à internet especialmente na questão da ofensa pessoal quem tem que dar o start é a própria parte ofendida e isso é muito caro isso é muito então uma parcela enorme da comunidade que precisaria estar protegida na internet não consegue o racismo o Carlos Nascimento pergunta do racismo o racismo tem que verificar se não se trata de injúria racial ou racismo propriamente dito que racismo são condutas específicas por exemplo de não contratar uma pessoa com aquela determinada característica e tal no mais das vezes não é de racismo que se trata na internet é de injúria racial e aí sim a medida é digamos assim muito simples é ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência na verdade o delegado lavra um auto específico para o adolescente e vai encaminhado para a promotoria que vai analisar e chamar esse adolescente e seus pais para verificar se é caso de remissão se é caso de representação enfim e com as medidas facioeducativas todas que são previstas no próprio estatuto da crise do adolescente não fique impune não fique impune bom nós já estamos nos aproximando dos últimos 10 minutos do nosso programa então eu gostaria de ouvir a doutora Camille as últimas considerações e uma última pergunta ainda na questão da investigação de todos os crimes cometidos pela internet qual a importância da nova lei de proteção de dados nessa questão de investigação e na própria questão da venda indevida de dados e o que vem ocorrendo aí na internet que essa nova lei vai regulamentar eu acho que é importante a gente pensar que esses impactos da tecnologia inclusive trouxeram necessidade de uma nova interpretação da legislação que a gente já tem nessa linha de raciocínio o direito à privacidade que antes era pensado sobre evitar a intromissão na vida alheia e tudo mais hoje ele se entende que também contempla o direito de autodeterminação informacional então o direito que as pessoas têm em controlar os seus dados a grande cultura que nós vivemos na sociedade de hoje é um compartilhamento exarcebado dos dados sem absolutamente nenhum controle por meio de aplicativos de tecnologia em situações até mais singelas aqui no Brasil é muito comum você ir à uma padaria e preencher um formulário para ganhar um refrigerante gratuito sem se dar conta que os seus dados podem ser monetizados para outras finalidades e você sofrer o impacto de decisões automatizadas tomadas pela tecnologia por conta de todos esses dados que foram utilizados então nesse aspecto é muito positivo essa lei geral de proteção de dados pessoais ela reproduz o sistema europeu lá eles têm o GDPR que é uma legislação nova mas eles já vinham há 20 anos pensando a respeito desse assunto já tinham diretiva a respeito disso 90% da nossa legislação brasileira promulgada agora no dia 14 refletem essas previsões e a ideia é que haja um controle uma limitação em cima disso na coleta no tratamento desses dados e mais do que isso empoderar o titular dos dados para que ele realmente se conscientize do cuidado com as suas informações então me parece que realmente é uma legislação muito positiva agora a gente vai ter que desbravar todo o novo cenário da interpretação da regulamentação da criação de uma agência reguladora eu gostaria de finalizar agradecendo muito o convite foi uma honra estar numa banca aqui com os doutores tão respeitados também na área foi uma honra vir falar com você hoje já trabalhamos juntos já tivemos o prazer de trabalhar juntos fiquei muito feliz de nos encontrarmos novamente e eu gostaria de deixar aqui o registro que aqui na ESA eu coordeno um curso de direito digital um curso prático de direito digital e agora no segundo semestre nós teremos novas turmas abertas então para quem tiver interesse também consulte o site da ESA muito em breve a gente já terá a programação do curso muito obrigada queria agradecer aqui a presença da doutora Camila eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o doutor quando eu era estagiário sempre aprendendo com o doutor doutor Coriolan antes das suas considerações finais gostaria de agradecer aqui a mensagem da nossa internauta Luana Lucena que parabeniza a banca e o Vicente Miguel faz a seguinte consideração gostaria que o senhor complementasse aqui a tecnologia não é mocinha ou vilã nós é que não estamos prontos para usar adequadamente e também ouviu o doutor nesta questão das redes sociais controlarem tudo que a gente curte compartilha e direcionar fake news ou vendas qualquer informação sabendo do que a gente quer receber o que a gente gosta de fazer na internet doutor Coriolan sem dúvida a linha de raciocínio do colega é bem dentro daquilo que eu penso a tecnologia ela veio com a promessa de nos trazer mais tempo hoje nós temos muito menos tempo em função da tecnologia a tecnologia ela veio com a promessa de que traria avanços na medicina e de fato cumpriu hoje nós temos a telemedicina temos a inteligência artificial já ajudando os profissionais nos seus diagnósticos dentro dessa perspectiva eu vejo que cada vez mais o judiciário tem que olhar para uma aplicação principiológica das questões relacionadas ao direito de tecnologia para que nós possamos alcançar trazer aproximar o direito da ética o direito da moral que o direito seja visto cada vez mais como uma ferramenta para que nós possamos alcançar o ideal de justiça falando em ideal de justiça eu me lembrei de Hering quando ele diz que o operador do direito não deve lutar pelo miserável objeto do litígio mas sim por um fim ideal de paz amor equilíbrio principalmente pela afirmação da sua própria pessoa e do seu sentimento de justiça foi uma honra estar aqui realmente nessa banca com o meu professor no mestrado professor Rossini uma pessoa que eu admiro já há muitos anos a que eu sempre aprendo quando estou com ele agradecer ao professor Luiz Augusto Luiz Augusto jovem brilhante advogado e a Camila que esteve aqui foi realmente marcante para mim voltar a ESA nesse dia junto com essa mesa tão diferente tão particular obrigado doutor Coriolano é sempre um prazer e uma honra estar em tudo como o senhor fala o senhor é meu cheque se você mandar eu fazer a gente faz estamos juntos doutor Rossini com a palavra final eu tenho duas perguntas na questão criminal nós estávamos falando dos cibercrimes e da punição o aumento de pena para os crimes cometidos pela internet é uma solução porque nós vemos que talvez esses crimes tenham um potencial maior até na questão dos crimes contra a honra por exemplo então a solução é o aumento de pena em geral e o senhor falou na questão dos termos de uso aquele indivíduo que é administrador do grupo do WhatsApp ele está sujeito a sanções porque ele aceitou esse termo mas esse termo é imposto ele para utilizar ele tem que ele tem que aceitar em uma negociação então isso gera uma responsabilidade ou não e eu gostaria das considerações finais também doutor a gente sempre pensa em aumento de pena como uma solução por isso que há quem diga que o direito penal ele transformaria numa panaceia em razão disso o sistema já de aplicação de leis ele tem uma capacidade porque se o juiz quiser hoje sem nenhuma causa de aumento especial de pena mas se ele olhar o artigo 59 que trata das circunstâncias judiciais e numerá-las todas uma a uma as consequências do crime por exemplo elas são difusas então o juiz pode partir já da pena ao fixar a pena base daquele sistema trifásico do artigo 68 ele já pode partir de uma pena base bastante exacerbada dentro do que já existe a questão é o juiz quem estiver ali litigando argumentar em cima disso não esperar que o legislativo venha e mude a lei aumente a pena até porque a gente sabe hoje que com os regimes de pena cadeia mesmo regime fechado ou é por reincidente ou para quem tem mais de oito anos de cadeia o que eu acho para ter punição para aquelas pessoas que são vítimas de crimes contra a honra na internet é deixar de ser ação penal privada e passar a ser ação penal condicionada à representação pública condicionada à representação porque é oneroso uma pessoa que teve uma ofensão tanto quanto menor de menor monta ter que longe de querer prejudicar o trabalho dos advogados mas é muito custoso é muito oneroso e não tem como investigar porque as ações penais privadas são poucas as vezes que as pessoas conseguem ter o amparo do estado na própria investigação então a gente tem que mudar pensar numa aplicação mais rigorosa da lei que já aí está e também mudar a natureza da ação penal caberia uma causa de aumento de pena sim uma gravante genérica do artigo 61 caberia isso já tinha sido previsto na comissão de juristas do senado que tentou alterar então é uma coisa para se pensar para o futuro adesão a gente volta para o código penal de novo artigo 13 a figura do garantidor tem três hipóteses por lei então quando a lei obriga você a ser garantidor a lei obriga você alimentar seus filhos se seu filho morre de nanição por falta de comida você homicida do mesmo jeito que você desse uma facada no seu filho certo por contrato ou se de outra forma a pessoa assumiu a figura de garantidor é o caso mesmo que seja um contrato de adesão a pessoa que está na internet desculpem no whatsapp ela tem consciência daquele dever de vigilância que elas transformam até porque ele que inclui pessoas ele que tira pessoas desculpa agradeço aqui a presença do doutor Rossini que traz este lado tão importante do direito penal na questão dos cibercrimes novamente eu gostaria de agradecer ao presidente da ordem dos advogados do Brasil Sessão São Paulo doutor Marcos da Costa doutor Ivete Senizi diretora da ESA ou ABSP e a doutora Mônica Senatori coordenadora geral da ESA SP agradecer a você que nos acompanhou neste programa que conversa é essa e dizer que como palavra final nós chegamos a uma conclusão que nem tudo se resolve com a justiça no direito digital esses problemas da internet podem ser resolvidos de maneiras a levar a responsabilidade e a obrigação de todos como os pais como o Estado e como as empresas de tecnologia para termos boas atuações nas redes sociais e na internet como um todo e quem sabe melhorar os problemas antes da gente encaminhar tudo para o judiciário obrigado e para assistir as outras edições anteriores do programa basta acessar o youtube youtube.com ESA OAB SP ou pelo facebook facebook.com barra OAB ESA SP obrigado e até a próxima Tchau Tchau Tchau